Oxi, o que que tá acontecendo aqui, mano? No episódio anterior, a polícia tava querendo me buscar na porta da minha casa. Ah, então, me pedo mal. A casa caiu, chefão. Vixe, o que que tá acontecendo? O que que vocês tão na frente da minha casa aí, mano? Já faz mó cota já, que cê tá procurado aí na city aí. Queria que você que a casa ia cair. Como eu sei do meus direitos, já fui falando que ia ligar pro meu advogado. Preciso falar com o meu advogado, seu louco? Tem direito a ligar só, então liga aí, então vai. Não, precisa ir ali só pra ligar então, puxou? Vai, então vai. Nem tenta nada não. Tá suave, tá? Após eu conseguir ser mais esperto que ele, já fui acionando a minha tropa que já tava preparada pra esse tipo de trabalho, né? Rapaziada, tão na rádio aí. Mano, tá cheio de polícia aqui na frente da minha casa, mano. Cês conseguem vir aqui me salvar? Mano, eu pensei numa ideia. Eu tô pulando aqui pelo portão de trás da minha casa e cês me buscam na rua. Porque os caras tão tudo na frente da minha casa. Aqui, 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 atrás, atrás. Aqui, aqui. Resgate concluído e com sucesso. Se você quiser ver mais vídeos como esse, curte e comenta.